Eu não, sei o que te dá coração? Mentiroso, olha na minha cara seu sonso da porra, olha pra mim, olha no meu olho Você me deu o que? Minta pra câmera Arthur viu Juliette na cozinha tomando água e chegou até ela e disse Juliette deixa de ser cabeça dura E pegou ela, puxou a cabeça dela e pôs em seu peito, a cabeça dela no seu peito Juliette para retribuir o carinho fez também, puxou ele pelo braço e perguntou se ele deu carinho feliz para ela Ele negou e disse que deu coração Ela disse então, pegou no rosto dele, quase se beijam e disse Fala a verdade, fala a verdade na minha cara Deixando um clima bastante romântico no ar Pra quem não sabe, o Arthur sempre elogia a Juliette Nas festas ele fica só observando Juliette dançar sempre com o Rodolfo Ele observa a Juliette demais E disse, na festa anterior o Rodolfo falou assim Nossa, o cabelo da Juliette é muito linda E o Arthur então virou pro Rodolfo e falou Não só o cabelo, ela é toda linda Deixando a entender que ele tem interesse com Juliette, só que não fica com Juliette na casa porque ele tem um rolo com a Carla Mas que a Juliette faz mais o tipo dele Eu penso assim, se ele não ficou com ela ainda porque ele pensa, todos na casa pensam que a Juliette é fraca Inclusive o Rodolfo votou na Juliette pensando que ela é fraca E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like Corra lá e assista esses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela E aí